Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje no Consultor de Rima A gente vai falar Como usar a rima do adversário a seu favor Aí vem a vinheta Displique o Consultor de Moda não Consultor de Rima Eu estive junto com a Jaqueline Antomani Fazendo o Consultor de Rima pelo Curto Circuito Fast Rodamos algumas cidades Em Tietê já tinha uma galera que Improvisava, que batalhava Então a gente foi mais direto ao ponto Com uma atividade Que a gente pega o gancho do adversário E aproveita pra criar a nossa rima Então por exemplo Vou começar aqui Tô aqui, você sabe como é No meio da praça, queria um café Aí ele continua Queria um café, só que aqui não tem Vou ver se um chá fica tudo bem Se fica tudo bem, então vou lá pegar Mas se não tem um sorvete eu vou tomar Um sorvete eu vou tomar Só que tá, entendeu? Você pega a última frase e inventa A última frase do verso da pessoa e se reclamenta Com a sua ideia Exato Quando você estiver numa batalha, por exemplo Quatro por quatro E o cara dá uma resposta Foda E você não consegue pensar rápido Você só repete a última coisa que ele falou E de lá vai vindo a criatividade Para você concluir É uma forma de você expandir um assunto E automaticamente Começa a fluir as ideias Para outros assuntos É um jeito rápido de você linkar temas Sem se perder Você pode ver isso também Numa faixa do disco do Slim É o primeiro dele É um rap de improviso Junto com um rapper foda de Diadema Gbox Que eles fazem isso Foi aonde eu aprendi essa técnica Eu vou rimando sem bop Fazendo meu show Mas espera um pouco Que eu acho que meu celular tocou Alô? Não dá pra ouvir Porque eu tô cantando Liga mais tarde pra mim Que depois a gente continua conversando Continua conversando Igual o diálogo que está tendo De repente vocês vão ouvindo E vão se envolvendo Ele fala E eu pego o gancho E vou rimando Preste atenção Porque é o tipo de rima Que estamos executando Executando a rima Tipo matando Acabando com ela E no sepulcro dela Todo mundo vai colando Para fazer o velório Eu arrimo porque sou notório Então se liga e sim Não tá de suspensório Não tá de suspensório Porque na calça tem cinto Pode crer hip hop É isso mesmo que eu sinto E aqui eu brinco Rimo, trinco Quando estou rimando Não paro de representar A cara é essa Pode crer continuar a rimar Eles fazem rap 4x4 E ele sempre repete A última palavra do outro E o assunto vai rodando Como ele tá cansado A atenção eu peço Ele pediu então Agora na rima eu começo Tipo não tropeço Trabalho em equipe E vou dançando Balançando em cima do jipe Em cima do jipe Slim também vai rimando Improvisando Depois do show Agora vai versando Para mostrar Como é que se faz Um freestyle bem feito Meu freestyle pela galera Eu sei que é aceito Se é aceito Todo mundo tá curtindo Enquanto o MC rimando Todo mundo vai ouvindo Distribuindo boas rimas Subo em cima E não vacilo Pode crer Maluco Aí na rima eu domino Se ele domina Eu também domino Chego tranquilo Mostrando porque o hip hop É o ar que eu respiro Fazendo freestyle Em qualquer lugar Em cima do jipe Eu faço convite Rimo sem sair do pitch Na descrição Você pode deixar o seu e-mail E o seu whatsapp Se você quiser saber mais sobre Se você curte as camisetas Que eu uso É da O Seu Crânio Trinca Uma marca que apoia a gente Tem aqui O Instagram deles No Instagram Daniel Garnetti Se você quiser mandar Sua pergunta lá Sobre o próximo vídeo Um abraço Garanta que você não vai perder Nenhum episódio Do consultor de rima Cadastre seu e-mail E também receba o convite Para fazer parte Do grupo no Facebook Te explico Consultor de moda não Consultor de rima